Fala pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia importante aí sobre Gustavo Lima, pois é, olha só, a informação é de hoje, a informação é de agora, não esqueça de se inscrever para não perder mais nenhuma notícia de última hora. Vejam só pessoal, Gustavo Lima que foi indiciado e tem avião vendido duas vezes e oito milhões em notas fracionadas, veja suspeita da política e também ele que foi indiciado em operação, Gustavo Lima volta aos Estados Unidos após show, olha só a situação que Gustavo Lima vem vivendo, pois é. O cantor Gustavo Lima que, sob investigação por um esquema de apostas ilegais, retornou aos Estados Unidos neste domingo dia 29 após uma rápida passagem pelo Brasil. Ele voou de Miami para o Brasil na semana anterior para realizar dois shows, no Pará, em Marabá, na sexta-feira dia 29, em Paraupebas, no sábado dia 28. Sua assessoria confirmou que ele voltou para os Estados Unidos acompanhado da família, é isso mesmo, aonde esses foram os primeiros shows do Gustavo Lima, desde que sua prisão preventiva foi decretada e em seguida revogada. Bom, Gustavo Lima está sendo investigado por lavagem de dinheiro relacionada a apostas online. Já nesta terça-feira, o desembargador Eduardo Maranhão, da Quarta Câmara Criminal de Recife, revogou o pedido de prisão e cancelou a suspensão do passaporte do artista. Além de outras medidas cautelares, como a proibição de posse de arma, o desembargador ainda afirmou as justificativas para a prisão preventiva e outras medidas que eram baseadas em suposições inadequadas e considerações genéricas sem evidências concretas. A defesa do cantor nega qualquer atividade ilegal, afirmando a sua relação com empresas investigadas que era apenas de uso de imagem e resultante de venda de uma aeronave, ressaltando que todas as operações do artista foram legais. Olha aí, pessoal, o que você acha sobre isso? Deixe seu comentário. Eu sou o Washington Esboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau!